Beleza galera, estamos aqui, McDonald's, Disney 100 anos e para sua infelicidade está acabando muito rápido Olha aí o que está acontecendo, todos esses já acabaram e está pulando semana gente, já pulou a segunda semana Já pulou a terceira semana e sobrou só esse aqui ó, que é o Rei Magnífico e o Capitão América Só os que tem bonequinha é o que sobrou Homem-Formiga e Olaf, Dumbo e o Mondaloriano, Alegria e a Bela, Tinkerbell e o Joy Gardner A Edna Moda e o Shang-Chi, a Elsa e a Raya, a Tiana e a Senhora Incrível O Mulan e o Woody, a Ariel e o Peter Pan, a Miss Marvel e a Branca de Neve Então é isso gente, infelizmente está acabando muito rápido, inclusive pelo iFood Você já vai procurar, não vai encontrar todos e está difícil de mostrar a coleção aí para vocês completa Furou o que eu tinha imaginado, então corre porque vai esgotar muito rápido todos os personagens A gente está tentando estar sempre à frente para vocês, mas é difícil, não é fácil Tem gente aí que conseguiu toda a coleção pelo iFood ou comprou bem antecipado As lojas estavam liberando, é o caso aqui, aqui já está bem para frente já e não deu tempo de filmar Aí galera, como eu comentei, eu fui em outro McDonald's e encontrei aqui Praticamente toda a coleção exposta já, então eles não estão respeitando as questões das semanas Todos você pode pegar, Mirabel, aqui a Dórico Congo, Relâmpago McQueen, Gamora Acha, Capitã Marvel, Moana e Loki, Pato Donald, Homem de Ferro, Estrela e Gênio Panda May, Pantera Negra, Valentino, Miguel e Alice, Ray e Merida que são bonitas Rei Magnífico, C3PO, Alcimba, Margarida E esses daqui, já mostrei para vocês aí Estava completo lá na outra loja Beleza? Então aqui você tem possibilidade de praticamente pegar tudo, já completar a coleção Desde a primeira semana, né? Ainda dá tempo, hein gente? Então corre Porque liberou geral, então não tem muito critério Não tem muito critério mais agora Beleza? Comenta aí embaixo qual personagem que você conseguiu pegar Se você vai procurar mais algum ou não, em algum McDonald's aí Vai comentando o que vocês estão conseguindo, beleza? Um abraço aí gente, valeu! Tchau!